Eu ativei o modo, foda-se a putária me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego pra ela voltar, deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar O mundo gira e aqui não tem caô, tem não Eu tô solteira, tô na pista, demorou Tô botando terror, aqui não tem caô Eu botei ela pra sentar, ela sentou Eu botei ela pra ficar, ela adorou Agora ela joga E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego pra ela voltar, deu uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego pra ela voltar, deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar Eu ativei o modo foda da putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar, não vai ser mais E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar O mundo gira e aqui não tem caô, tem não Eu tô solteira, tô na pista, demorou Tô botando tempo, aqui não tem caô Eu botei ela pra sentar, ela sentou Eu botei ela pra quicar, ela adorou Agora ela joga, vai, vai E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar, não vai ser mais E ela joga, 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 joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego outra e ela volta Quero nem saber E na pancada Diago digitar Produtor de hora, hein